Oi gente, tudo bem com você? O vlog hoje vai ser bem diferente Eu tô aqui na casa da Iziana e vai vir pra cá Renata e Tati, a gente vai passar um domingo aqui juntas Como as meninas estavam indo pra casa de Renata, pra casa de Tati e eu não fui com elas, muita gente tava dizendo que eu tava muito afastada das meninas, gente, Brian está doente ele ainda está, pra quem tava também dizendo que ele não tá, Brian está com alergia e tá passando por tratamento e tudo mais então é bem complicado essa fase que ele tá passando. Vou mostrar pra vocês como ele tá ele tá se coçando todo, eu arrumei ele bem bonitinho já tá com o cabelo todo bagunçado porque tá coçando e é isso, minha gente então eu não tava indo com as meninas por conta disso, que ele tá assim, mas como a Iziana mora perto de mim então eu decidi de vir aqui pra casa dela então, gente, eu vou gravar tudo aqui pra vocês, tá, desse dia aqui que eu tô com as meninas. Gente, Brian tá aqui olha, como vocês verem, ele está se coçando, né bom, gente, Brian está com alergia, tá olha, a pele dele está assim, toda vermelhinha todo intoxicado a gente levei ele ontem na UPA então, gente, a gente foi na UPA ontem eu levei ele na UPA, né pra tomar medicamento e tudinho inclusive eu queria mandar um beijo pra Patrícia um beijo, Patrícia eu conheci ela lá, gente uma inscrita minha que tava lá no UPA também então um beijo, Patrícia a gente conversou bastante lá ela é uma pessoa maravilhosa e é isso, ó ele estressadinho, chatinho não sei nem como é que vai ser o dia aqui com ele assim né, mô, mô? gente, já chegaram aqui as meninas sim, amor oi, gente e Tati ali Tati já tá Tati tá na tá bom na massa, né, nega? meu amor aqui, ó o amor da minha vida, meu Deus olha como ela gosta de criança elas duas Tati e Renata ele nunca me Rita, minha gente olha o que ele tá fazendo arrancando os cabelos arrancando os poupons é, gente, olha que coisa linda olha o cabelo ela tá mangando do meu filho, minha gente ela tá mangando do meu filho não chega? não olha como ela se dá bem com criança, minha gente porque eu nasci pra ser filha oi, gente, olha o cabelo Eita, que gosta de água E uma carninha aqui, minha gente, assando E o polvo aqui Eita, que gosta de água Olha, gente, tá tudo aqui jogado na cama Olha Minha gente, olha quem tá trancado aqui no quarto Ele se trancou Você se trancou por quê? Mamãe, namora, mamãe, namora Ei, namora, mamãe, namora Minha menina, tô fazendo bolo Eu não pude participar Minha menina, fizeram juntos Eu não pude participar Porque Brás tá muito chatinho E ele só quer eu Que agora na frente, olha Os homens estão ali Os maridos estão ali As meninas estão lá em cima, né Olhando o bolo pra não queimar tudo E eu desci porque a Brás tava perreando muito, minha gente E ele tá aqui, deixa eu mostrar ele pra vocês Olha, a Brian Moore ali, ó Tirei a roupa dele toda E ele ficou só de fralda Ei, namora, mamãe, namora Namora, mamãe, namora Namora, mamãe Tem mais gostoso Olha, foi ele namorando o pai dele Minha gente Minha gente Olha quem tá fazendo brigadeiro E aqui tá Tati desenhando e lavando os pratos Não é como Tati é, minha gente, lavando os pratos E desenhando ali, minha gente Eu infelizmente, eu infelizmente, não tô fazendo nada Por quê? Adivinha Desculpa, então já tá de noite E não acabou, minha gente, não acabou Porque as meninas estão aqui ainda, Renata, Tati E a gente ainda vai passar noites juntas aqui, minha gente Porque a gente vai fazer a noite do cachorro quinto aqui juntas Amor e Brian aqui Ô, amor, tu tá jogando o quê agora, amor? Sei não, 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 fiquei, sei não Como é? Sei não Amor, tu tá jogando o quê, amor? Como é não, com o Free Fire Quem é que tá te incentivando, amor? É quem? Previciado Cadê, amor? Olha, minha gente, tão endoidando meu marido Com esse Free Fire aí E, ó, minha gente, que maravilha aqui, ó Salsichinha Chega tá quente, saindo fumaça Aí aqui batata palha Milhévilha, ketchup Maionese E os pães ali, ó Pra gente jantar aqui, tá, minha gente? Vai ser a janta da gente hoje E chegando aqui na sala Tá os maridos Danilo Mô Binha Brian Dormindo No colo de papai Ali Júnior Olha, minha gente, que mara Tá tudo aqui botando pros maridão, né? E esse é o meu Olha, olha que lindo Cachorro quinto de dois reais Vem, gente? Já tá de dez anos Então tá aqui, tudo prontinho, ó Já tá tudo comendo ali Só falta tu, né, amor? Oi, Brian Minha gente Brian e Lori Tá dormindo E olha como o Brian tá dormindo Olha só Como o Brian tá dormindo, minha gente Tá todo empinadinho É porque o Lori tá quase acordando Porque senão não dá pra eu ir ali Mostra ele Mas olha só Coisa mais lindinha Bom, minha gente Já estou em casa Acabei de chegar E o Brian tá aqui, ó Minha gente Então ainda tá todo vermelhinho ele Mas ele tá passando por tratamento Tá bom Mas hoje o dia foi bem complicado Porque o Brian não deixou fazer nada Até pra gravar foi difícil Né, porque ele todo no momento Tava irritadinho Estressadinho Mas é assim, né Olha, gente Esse vlog foi maravilhoso, viu Espero muito que vocês tenham gostado Né, vou terminar ele por aqui Já é dez e pouca A gente passou Eu cheguei na casa da Desiana Era um e pouca da tarde A gente ficou até essa hora lá Foi muito bom Muito bom mesmo Muito obrigada As meninas que foram Né, Renata e Tati São maravilhosas Trocou muitas ideias Conversou bastante A Desiana também Obrigada a Desiana Por todo carinho De receber a gente em sua casa Tá E é isso, minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo E antes de terminar Eu queria pedir muito Pra vocês Um canal de um amigo meu Que é o Pablo Minha gente Pablo Pai Que é o nome do canal dele E olha esse Pablo Ele fecha, minha gente Ele fecha de cadeado Ele é top demais Então eu gosto muito Do canal dele E eu gostaria muito Que vocês fossem lá No canal dele, tá Vai estar aqui na descrição Do vídeo E ele faz vídeos Maravilhosos lá Então vão lá também Dar essa força pro Pablo Tá bom E é isso, meus amores Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o gostei Se não é escrito Se inscreve também E é isso O Breno tá aqui Conchilando, meus amores Olha só E é isso Um grande beijo